Oi pessoal, meu nomeio da capa e hoje vou-vos ensinar como fazer com que quando um objeto saia de uma zona, neste caso uma trigger volume, ele vai dar respawn, com cv2 obviamente. Então, para começar, Maker Pen, Menu, Backpack, podemos clicar em Use, ou também podemos metê-la como favorito e tirá-la das costas. Ora bem, agora vamos, provavelmente vai iniciar em Tools, e depois Palette, Circuitos V2, e aqui cv2 Gadget. Vou andar aqui, vou fazer assim, e Trigger Volume V2. Vou deixar a minha aqui assim. Pronto, agora vou pegar nisto e vou meter aqui assim. Pronto, já temos o nosso Trigger Volume, o que é que precisamos de agora? Um objeto, qual vai ser o objeto? Eu vou meter uma bola de basquete, vocês podem meter o que quiserem. Podem meter, imagina aqui a Andy Standy, sei lá. Eu vou meter uma bola de basquete, aqui, Sport, Basquetebol. Ok, e agora config, na bola, vou meter Grabable. E aqui as tags, agora tem Basquetebol, que é o nome, já o nome do item. Eu vou só acrescentar uma chamada a bola, que assim é mais rápido. E clico no Mais, e pronto, agora tem duas tags. Já está. Pronto, mais. Agora, V2, outra vez. Vamos precisar de um Commonly Use, vamos precisar de um If. Deixar aqui assim, também vamos precisar de um Hashtag, aqui, e vamos precisar de um Rec Room Object Reset. Deixar aqui assim, ok. Agora, Configure, e damos Configure aqui no Roxo, e vamos meter uma das tags do nosso objeto. Por exemplo, vamos meter o BOL. Done. Ok, e agora, Wire, vamos dar Wire a Object Excited ao If. A condição aqui vai ligar ao Hashtag. E o Target do Hashtag vai ser Object. Pronto. Agora, Dan, Rec Room Object Reset, e o Object vai ser o Object a Trigger Faller. E pronto, está aí. Agora, se vocês fizerem isto, tirarem-a da zona, é lá da Respawn. Onde foi spawnada lá. É isso. Espero que tenham gostado, e espero que tenham ajudado em alguma coisa. E adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.